Chega mais, Segundona, bem-vindo ao nosso Globo Esporte, que chega com todas as informações do grande clássico de ontem pelo Campeonato Paulista entre Palmeiras e Santos. Deu Palmeiras, daqui a pouco tem uma entrevista ao vivo com Miguel Borja, hein? Ele tá se preparando ali com o Mauro Naves, aí os dois, né, Noara? Ó o Presida contando história, ê, Presida, gosta de uma resenha. Seguinte, primeiro a história do jogo, depois um bate-papo com Presida e Borja. Quanta rivalidade cabe num clássico? Esse Palmeiras e Santos teve aquele excesso de vontade dos dois lados? Teve também reencontro. Lucas Lima, pela primeira vez jogando pelo Palmeiras, ele enfrentou o Santos. Mais um clássico pra conta. E por muito pouco ele não deixou ainda mais estremecida a relação com o ex-clube. O gol dele ficou na trave. Mandou direto pro gol e ela bate na trave! Ficou quase, né? Lá tava lamentando ali com o Everton, mas feliz pela vitória, pelo empenho. Acho que foi merecido o placar. Minutos antes, lá estava Lucas Lima abraçando um a um os antigos colegas de trabalho. Mas com a bola rolando aquela amizade que ficou no passado. Ele teve poucas chances no jogo. Saiu para a entrada do estreante Gustavo Scarpa já no finzinho do jogo. Fiquei feliz com o carinho da torcida para comigo. E eu espero que eu consiga dentro de campo retribuir todo esse carinho que eles têm mostrado. O jogo começou muito bem pro Palmeiras. Aos dois minutos, Antônio Carlos subiu, testou e fez um a zero. Pro gol! Gol do Palmeiras! O zagueiro se emocionou. E no fim da partida, aproveitou para fazer aquela presença com o sogrão, depois de um drama na família. E a família Palmeiras deve muito a esse sujeito aí. Ou não era para o Santos ter empatado? Primeiro com o Arthur Gomes. Chegou com o perigo, fez o cruzamento! Jailson! E o que ele fez na cabeçada do Sacha? Sensacional, Jailson! Jailson segue aumentando sua impressionante marca. Agora são 26 jogos seguidos sem derrota. Eu até brinquei ali. Tem que fazer algum estudo, alguém tem que fazer um livro pra mim, pra me ajudar, pra contar essa história aí, que graças a Deus, se não me engano, são 40 jogos. Uma derrota só. Equipe de parabéns. O Borja estava lá, rondando o gol do Vanderlei. Aí ele aproveitou que o William Bigode esticou demais a bola e caixa. Jogou pra dentro. Borja bateu pro gol! 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 Borja! Gol do Palmeiras! 2 a 0 Palmeiras. Isso no comecinho do segundo tempo. Fiquei feliz com o gol do Miguel. E não foi à toa que todos os atletas que, quando ele fez o gol, foram abraçá-lo, porque saiba do esforço que ele está fazendo pra justificar o investimento e a contratação que o Palmeiras fez em cima dele. O gol do Santos foi num lance meio esquisito. 17 do segundo tempo. Escanteio e Renato desviou de calcanhar. Mas a bola saiu no corte de Marcos Rocha. A bola saiu, não é pro assistente, porque o assistente está do outro lado. É pro árbitro, mas o árbitro está mal colocado e não deu pra ver. O árbitro mandou seguir. Outro cruzamento e... Gol de Renato. Cruzamento do Daniel. E o toque de cabeça pro gol! Renato! Gol do Santos! Mas a reação santista não ganhou força. Ele levanta a cabeça, tem muita coisa pra acontecer. Não acabou o campeonato e a gente vai lutar até o final. E o clássico terminou com o Palmeiras mantendo 100% de aproveitamento no Paulistão. Mas desta vez, não vai rolar zoação como nos tempos de Lucas Lima no Santos, né? Se tivesse feito gol no Madreira, com certeza ia dar uma zoada nele. Mas como não fiz, fiquei quietinho. É bom rever os amigos e fico feliz por ter ganho deles. É, Lucas Lima! Vamos zoar, Lucas Lima! Vou fazer o contato agora com o Mauro Naves. Está lá com o Borja. Rapaz, eu acho que eu nunca ouvi a voz do Borja, Mauro Naves. Ele é de pouca entrevista, né? Muito boa tarde aos dois. Boa tarde, Ivan. Boa tarde a todos. Pois é, olha só. Miguel Ángel Borja Hernandes. Ele fala pouco mesmo. Pra te dizer a verdade, acho que deu três entrevistas no ano passado todinha. Ele vai completar semana que vem um ano de Palmeiras. Mas em dez minutos aqui, deu pra ver que ele é bastante simpático. E fala... Nem precisamos falar em portunhó. Você já fala bem português, né? Pouquinho, tô falando aí. Tô falando pouquinho, mas... Tô melhorando cada dia. Como é que foi a emoção de fazer, pela primeira vez, um gol num clássico regional? É diferente de um jogo qualquer, né? Você saiu aliviado até à noite. É especial. Especial, porque... Todos os jogadores são com fazer gol em clássico. Eu acho que... É uma bendição de Deus. E eu fiquei muito feliz. Minha família também. E todos fomos felizes na casa. Vamos falar em família e tal. Você mora aqui com dois filhos. Ele tem três filhos, viu Ivan? Mora com dois aqui. O que vocês fazem aqui em São Paulo? O que você gosta? O que você já conheceu da cidade? Você consegue sair normalmente nas ruas? Você mais ficar em casa? Qual é o programa ideal da sua família? Bom, não. O que você gosta de sair com meu filho a jogar bola? Ele gosta muito disso. Todo dia está jogando. O Samuel, de três anos e meio, né? Chega à noite e está jogando. Então, é muito especial compartilhar com ele, porque ele tem um sentido de humor muito bom. Me faz reir muito e eu desfruto com ele. Eu acho que toda a minha família, quando vai à Colômbia, ele sempre quer ficar com ele lá. Não quer que eu volte com ele lá. Mas me sinto feliz, sempre que posso, vou com toda a minha família. Mas vai a shopping, a parque, onde você vai? A jantar, vou a jantar, vou a montar um pouco de jeski. Me gusta muito aí com a gente aqui, uma pessoa aqui de Palmeira que gosta também de andar em jeski. E é muito legal. Aí, Ivan, quer fazer alguma pergunta para o homem que gosta de jeski? Gosta de fazer gols e gosta de jeski. Eu estou aqui com o Caio Ribeiro no estúdio, que já chegou para a gente comentar a partida. Eu queria saber se ele acredita que, de fato, o Palmeiras é o time que tem o melhor elenco do Brasil em 2018. É o melhor time, Borja? Estamos trabalhando para fazer história e para deixar em campo. Que todos vocês falem de time, nós não podemos falar. Só sabemos que há uma família muito unida e que estamos trabalhando todos os dias para melhorar. A pressão vai ser grande, né? Porque o ano passado também tinha um timão, os títulos não vieram esse ano. Mas está todo mundo aqui, como ele disse, Ivan, parece mesmo uma família. Vamos ver aí com o andar da temporada. Se quem ficar no banco de reservas não vai reclamar. Um abraço a todos. Obrigado, obrigado, Maurão. Grande abraço ao Borja. Simpático, rapaz. E eu aproveito para perguntar para o Caio Ribeiro se esse Palmeiras está abaixo, está dentro ou está acima das expectativas? Está dentro das expectativas. Para mim é o grande favorito, ao lado do Corinthians também, que é o campeão brasileiro, para levar esse Paulista. São duas equipes prontas, duas equipes que têm continuidade de trabalho e que, nesse início de Paulista, estão um pouquinho acima de São Paulo e Santos, na minha opinião. Lucas Lima, dá para jogar com o Scarpa nesse mesmo time? Ontem um substituiu o outro. Os dois podem entrar juntos? Se a gente pegar, o Lucas Lima joga mais centralizado, joga ali no meio de campo. O Scarpa, no Fluminense, já jogava um pouquinho pelos lados, justamente porque ele é canhoto, joga do lado direito, fazendo essa bola encontrar o atacante. Com um pouco mais de entrosamento e ritmo de jogo, dá para montar o time com os dois de titular. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho de Corinthians, vamos falar de São Paulo também, que venceu no fim de semana, porque agora nós vamos mostrar...